O resultado importante do ABC, isso no meio de semana contra a equipe do Baraunas, o resultado deu aquela desafogada, principalmente por conta do resultado que antecedeu a essa partida, e agora o ABC tem um outro desafio importante, contra a equipe do Portuguai de Mossoró, novamente lá no Nogueirão, como é que está sendo esse tempo curto de preparação visando esses duelos? Sabia da dificuldade que seria o jogo em Mossoró? Os jogos em Mossoró, na verdade, sempre é muito difícil, até pelo estado do gramado, a atmosfera que é criada lá, mas o grupo estava, esteve empenhado e com o objetivo único só, de ir lá para fazer um grande jogo. Foi trabalhado aí dois dias, focado para esse jogo só, contra o Baraunas, e graças a Deus fomos felizes. Então o objetivo é esse, continuar respeitando todos os adversários, continuar trabalhando firme e forte, criando essa competitividade interna que todos nós temos, com muito respeito ao outro, porque isso aí só acrescenta e enaltece o grupo e a força do clube, né? Depois da vitória contra o Baraunas, o ABC tem esse jogo domingo, como você mesmo disse. Agora na reapresentação eu vi o Rafael conversando muito ali. O que ele pediu para esse jogo agora? Cara, a gente sabe da dificuldade que é jogar em Mossoró, né? Só que o objetivo hoje, a gente se apresentou, o objetivo hoje é mais uma conversa, que não tem como treinar, infelizmente, não tem como treinar, mas chega um momento que é mais uma conversa, mais um diálogo, e o objetivo maior hoje é o descanso, porque a gente sabe da pedreira que vai encontrar o Potiguar de Mossoró bem treinado pelo Robson Melo. É um clube que vem crescendo, né? A gente sabe que isso enaltece mais o nosso campeonato Potiguar. Então a gente sabe da dificuldade, a gente está trabalhando firme e forte para isso. Foi pouco tempo de trabalho, mas foi um trabalho curto, mas com objetivo. Então é continuar dessa forma aí que eu tenho certeza, cara, com muita humildade, muitos pés no chão, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Ô, Juan, a gente viu uma BC frio na etapa inicial, né? Sem Diego Jardel, jogador experientíssimo, né? Mas com os talentos da casa, né? Os talentos, né? Que soube progredir, soube aproveitar as oportunidades. Mas é tanto que, Hanson, ali se viu muito bem, obrigado. Teve uma bola bem colocada para você. Teve pontualidade. Quer dizer, pode-se começar a ganhar corpo a partir de agora? Eu acredito que um jogo após jogo vai se criando essa identidade, né? Futebol, a gente sabe que a competitividade é muito grande. De um jogo para o outro, às vezes, muda muita coisa. Tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente, né? Ou até felizmente, porque é isso que nos dá ainda o gás para querer alcançar grandes objetivos. Não é à toa que a gente joga hoje, depois de dois, três dias, está jogando de novo. Isso é bom quando tem um resultado negativo. Nos dá ainda mais oportunidade de querer mudar o que foi feito. E quando é bem feito, nos dá ainda o gás para querer melhorar cada vez mais, né? E em relação ao Henderson, ao pessoal da base da terra, não vou negar, vou até me incluir nisso também. Porque não tem coisa melhor do mundo do que quem é da terra ter oportunidade, do quem é da terra ser valorizado, entendeu? Então, assim, imagina, os caras que tiveram oportunidade que eu não tive. Isso é feliz demais. Então, é por isso que eu valorizo muito esses caras, porque, às vezes, eles estão realizando coisas que eu demorei para realizar, 15, 16 anos. Então, assim, você vê a qualidade do Henderson, você vê o quanto os caras estão empenhados. Então, a oportunidade que eu tiver para falar para os meninos da base é que queiram, cada dia a mais, se tornar, primeiramente, um grande homem, segundo, um grande atleta. Porque, juntando esses dois conteúdos, eles vão prosperar muito na carreira. E eu tenho certeza que vão dar muita alegria para o torcedor. E eu tenho certeza aí, cara, que grandes objetivos serão alcançados. E eles, do nosso lado, ali, nos dando força e abastecendo. Porque o passe do gol do Daniel foi uma beleza mais jogada do Henderson, né? Então, ali, com o campo ruim, infelizmente, mas é ruim para os dois. E ele pôde achar um passe daquele e você vê a qualidade de jogador, né? Eu estou feliz por ter a oportunidade de estar trabalhando com jovens talentosos. E se eu puder agregar cada vez mais na vida deles, eu estou pronto e preparado para isso. Ô, Juan, a gente, até pegando um gancho aqui na pergunta do companheiro, a gente observou que a BC realmente foi um pouco mais leve nessa partida contra o Baraunas, né? Teve um ímpeto desde o primeiro minuto, né? Quando você já marcou o gol ali, que abriu o placar. E manteve esse ímpeto no primeiro tempo. No segundo tempo, obviamente, deu aquela ministrada. Mas, especificamente, de você. A gente também percebeu que você teve uma evolução comparada aos jogos anteriores. Não em questão de entrega, mas sim também na parte técnica, né? Na entrega técnica junto ao time. E você pôde contribuir, né? Tanto com o gol como também com assistência. O que é interessante de futebol é que, eu vou ser bem sincero, o gol, assistência, o gol, o gol. Ele mascara e engana muita coisa. Mas o que eu fico feliz é que eu venho fazendo partidas boas. Só que, quando o gol acontece para um atacante, para qualquer outro jogador, vai aparecer e vai deixar uma leveza. Então, pude ter a oportunidade e a gente foi feliz com 40 segundos de jogo. Então, isso mostrou muita coisa. Porque, querendo ou não, quando você faz um gol no começo do jogo, isso dá um desânimo para o outro time. E, se não está bem psicologicamente, é ruim correr atrás do resultado. É ruim. Então, assim, para mim, particularmente, foi muito especial. Se vocês forem analisar todos os jogos, eu sempre busco servir meus companheiros. E fui feliz no grande passo de Wallace. O erro ali do adversário que o campo nos ajudou, me ajudou. E eu fui feliz em contribuir e fazer um gol. E mais feliz ainda em estar continuando servindo meus companheiros, que foi o gol do Daniel. Então, cara, vocês vão ver sempre o Juan tranquilo, leve. Porque eu sei que respeitar todos os tempos. Eu sei que nada resiste ao trabalho. Uma hora, outra, o gol ia aparecer como apareceu. E espero continuar fazendo gol. Porque isso vai enaltecer ainda mais o meu trabalho, o meu futebol. E eu vou continuar ajudando o clube, que o meu objetivo maior é isso. Ajudar o clube, ajudar meus companheiros. E ser feliz aqui nesse lugar que Deus me colocou. O que foi passado para você, se já foi passado em relação ao adversário, o quanto do lado do nosso lado? Sobre o quanto do lado. Cara, a internet está aí para isso. Eu vim muito focado, muito focado, de viver o clube 100%. Então, ontem mesmo, quando saiu a hipótese ou falaram que a gente ia pegar o Maranhão, eu fui para o Instagram, eu fui para o YouTube para ver quem que tinha, se tinha alguém conhecido ou como que era. Então, assim, eu particularmente, eu particularmente vivo isso. Só que, todo dia, quando a gente chega para trabalhar, o objetivo já está traçado como que o adversário joga, como que o adversário é. A única coisa que eu tenho para dizer é que a gente sabe da dificuldade, sabe o quanto o adversário é forte, a gente tem um respeito demais e a gente está muito focado em ir lá e novamente fazer um grande jogo, que a gente sabe que vai ser difícil, vai ser uma guerra, mas o grupo está preparado, focado, que a gente sabe que o time lá é forte, o Portuguai. Eu conheço o treinador, mas a gente sabe que, com muita humildade, muitos pés no chão, correndo atrás do resultado, a gente sabe que a gente vai ser feliz. Espero continuar feliz cada dia mais e mais. Juan, você falou sobre o Maranhão. Estamos em pleno estadual, mas dia 4 já começa a Copa do Nordeste. Aí o estádio vai ficar cheio, vai ver se vai todo mundo querendo para cima e o time parece que está se acertando no estadual para chegar já tranquilo na Copa do Nordeste. Tranquilidade no ABC, acredito que a gente nunca vai ter, porque a pressão é grande, mas isso é gostoso demais. Se você olhar o nosso grupo, ele foi montado a dedo para isso. O nosso comandante é um cara que tem essa atmosfera na raiz dele. Então, assim, estamos prontos, preparados, mas a gente vai querer estar cada dia mais pronto, cada dia mais preparado, porque nem todo mundo tem a oportunidade de viver e trabalhar e jogar em uma competição gigantesca como é a Copa do Nordeste. Um calendário gigante como o clube tem. Então, a gente tem que valorizar cada dia mais isso aqui para poder querer estar trabalhando e usufruir da melhor maneira possível, porque é um calendário extenso, mas um calendário muito positivo. E a Copa do Nordeste está aí e o clube merece esses grandes jogos. Então, estamos prontos, estamos preparados e vamos continuar querendo cada vez mais degrau para degrau para poder viver o melhor do futebol, que é a prosperidade, que é as vitórias e as conquistas.